Diretamente é, restante Love Fuck Eu não nasço em berço de ouro E desde os doze, saio na caça do tesouro Eu sei que esse é o meu destino Então marcha pra cima, versos e rima É mais potente do que bala de fuzil E na esquina, forte neblina Mais um amar que chora que ninguém viu Mais um que morre, infelizmente, esse é o Brasil Já ansiosos por a sede de poder Avisa pros bico, paradigas, a minha vida vai tomar licor Avisa que a vida é sofrida, já ficou pra trás, sofrimento acabou Estica a BM na pista, calando a boca de quem cê falou Sei que o senhor é meu condutor, se bem-victor Meu pai, aqui embaixo tá uma bagunça Muito que paga e pouco que luta Eles que fazem, nós leva a culpa Deixa a maldade, tô pelo certo Bico farsante, eu tô distante Minha conduta em linha certa As vidas têm-se igual Big Bang Mente ligada na passada de tralha Hoje com a mesa farta, o maloqueiro vive bem Então deixa falar e pensar Nada vai arrumar, nunca vai achar nada Eu tô na pista pra somar, molecada, expirar com a mente maquinada Hoje tem de monte também pra quem tá perto de mim Com a mente longe, a metade afirma é prosseguir Nós segue avante, hoje é pra mostrar pros menorzinhos Que todos conseguem, segredo é nunca desistir Então deixa falar e pensar Nada vai arrumar, nunca vai achar nada Eu tô na pista pra somar, molecada, expirar com a mente maquinada Ignoração da madrugada, pedir pra Deus proteger Que revela os ocultos, que o mal não consiga me ver Porque eu sei nem todo mundo quer Meu falso da amiga é bem pior do que o inimigo Que não é cena do louco pra me contar o troco, corre dobrado Minha mãe me falou no meu filho, cê toma cuidado Quem tá do seu lado Tem lobo no império de ovelha passando batido no meio do pasto Não fica moscando na esquina que a viatura passa Ainda pega pesado, e cê sabe pra quem é de culpa fica complicado Só me proteja meu senhor Me livre de todos os laços que as minhas conquistas Acho que incomodou Só me proteja meu senhor Me livre de todos os laços que as minhas conquistas Acho que incomodou Pai, peço perdão por ser tão pecador Preciso tanto desse teu amor Quem sabe esse meu som com tom de oração Possa sua arte em forma de louvor Sei que o livre-arbítrio foi o senhor quem deu É que tá bem difícil direcionar os meus A maldade em alta, o amor esfriando Governantes terrenos, corrompidos lucraram A paz saiu de pauta, eu sigo vigiando O mal traçou a roda O mal traçou a roda, pique o ex editando Tô vendo a molecada, sem direção tocando Sem emocionar nem no trajeto colidinho O senhor me ensina, sei lá, me doutrina Como é que eu ganho essas vidas pra ti Faz as minhas rimas quebrar as cegueiras Mostrando pra eles de onde eu saí Estampidos, vidros quebrados, sangue calafrio Mas o senhor me protegeu Com a tua forte mão o inimigo se ergueu Roncano logo caiu E a morte perdeu pras patelas ao chão O senhor me ensina, sei lá, me doutrina Como é que eu ganho essas vidas pra ti Faz as minhas rimas quebrar as cegueiras Mostrando pra eles de onde eu saí Lóis cria, eles copia E aí, quem foi que insano? Taca mais uma nas pistas Você já tá na 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 E aí Amém